Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria. Dia de sorte, concurso 208, hoje é 1 de outubro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. 02, 02, 04, 04, 17, 17. 21, 21, 28, 28, 29, 29, 31, 31. O mês da sorte sorteado foi 1010, outubro. Confira o dia de sorte, uma boa sorte para você. Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e assinale o sininho para receber as nossas notificações. Uma boa sorte para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho